Eu acho que não foi aquele beijo ardente que fez a secretária Kim desligar a TV, viu? Anjan, namanayah! Um Doraminha que já me indicaram algumas vezes aqui nos comentários do canal foi Another Miss O ou Another O-Heyam, porque ele é conhecido com esses dois nomes. Aí, assistindo a secretária Kim, aparece lá no Dorama uma cena da secretária Kim assistindo esse Dorama, Another Miss O. 3 segundos dessa cena que eu subi nos meus stories, 3 segundos. E, menina, foi uma chuva de mensagens. Manu, é Miss O, é Another O-Heyam. Manu, ela tá assistindo Miss O, é Miss O esse Dorama. Tá bom, né? Fui lá eu ver também esse Dorama. E depois de assistir os episódios de 1 a 4, trago hoje pra vocês a minha resenha de primeiras impressões. Se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa a sua curtida, porque isso vai me ajudar em muito. Isso faz o vídeo chegar em outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo lá pro seu amigo que ainda não assistiu Another Miss O. Você quer convencê-lo de assistir? Joga lá! Ou se você e seu amigo não assistiram ainda o Dorama, é bom pra saber o que vem por aí, jogue esse vídeo pra ele. E, claro, se inscreva no canal, me ajude a fazer com que o coreanismo continue crescendo cada vez mais, gente. Pra gente atingir mais e mais Doramitos. Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, além de se inscrever, é claro, né? Assim, os vídeos vão parar na sua tela de inscrições aqui no YouTube, porque agora a tela de inscrições funciona. Menina, agora o YouTube falou que funciona 100%, viu? Mas, além disso, se você quiser receber uma mensagem lá no WhatsApp, sempre que tiver um vídeo novo, basta você mandar um oi para 1-450-235-3570. Eu coloco você numa lista automática de notificações. Sim, lá é só notificação de vídeo, gente. Não é bate-papo, não. Bate-papo aqui nos comentários e lá no Instagram. Me manda esse oi, que eu coloco você nessa lista, você nunca mais perde nenhum vídeo. Another Miss O, ou Another O-Hei-An, é um Dorama de 2016 da TBN. São 18 episódios de 70 minutos cada. Super fácil de assistir, porque tá disponível na Netflix, com o nome de Another Miss O, e também tá disponível no Viki, com o nome de Another O-Hei-An. Estrelando a atriz So Hyun-jin, do dorama The Beauty Inside, com o Lee Ming-gi, que tem resenha desse dorama aqui no canal. E eu vou deixar o link dessa resenha aqui, ó, no card, nessa letra aí. Depois desse vídeo, você já clica lá, vai ver essa outra resenha. E estrelando também o ator Eric Moon, de Eccentric Chef Moon. Essa daqui é uma resenha de primeiras impressões, contemplando apenas o que acontece entre os episódios 1 e 4. Por isso, eu considero uma resenha sem spoiler, e por isso, eu não vou fazer nenhum outro aviso de spoiler, além desse daqui, tá? Bora então. O dorama começa um dia antes do casamento de O-Hei-An. Enquanto seus familiares estão reunidos, pensando nos últimos preparativos para o grande dia, O-Hei-An chega do trabalho com uma bomba. Não vai mais ter casamento. Ela cansou do relacionamento, percebeu que não o amava o suficiente pra se casar. Não aguentava mais olhar pra sua cara, então era melhor terminar tudo antes do casamento. O caos se instaura na família da O-Hei-An, que não consegue entender a moça. O que eles vão dizer pras pessoas? Como é que eles vão explicar que a O-Hei-An simplesmente desistiu do nada? Nos próximos meses, O-Hei-An dorme demais, bebe demais, sai o tempo todo com as amigas, e sua mãe, a cada dia, vai achando tudo aquilo mais e mais insuportável. Porque, afinal de contas, quem passa vergonha na vizinhança é ela. Assim, O-Hei-An é colocada da porta de casa pra fora, pra rua, minha filha. Com todos os presentes que ela ganhou de um casamento que nunca aconteceu. Mal sabe a mãe dela, ou até qualquer outra pessoa, que na verdade, a O-Hei-An foi abandonada. Não foi ela que terminou. O drama também conta a história de Park Do-Kyan, um engenheiro de som que trabalha com efeitos sonoros para cinema. Ele é bastante exigente com sua equipe e está sempre discutindo com sua mãe, que é produtora e vive enfiando dinheiro apenas em obra porcaria. E também com seu irmão mais novo, que sonha em ser diretor, mas não sai debaixo das asas do irmão mais velho. Park Do-Kyun foi largado no altar no dia de seu casamento. Sem nenhuma explicação, sua noiva o deixou e, tempos depois, ele descobriu que ela já estava com outro. Num ímpeto de destruí-la, já que ela o destruiu também, ele resolve acabar com o novo noivo de sua ex. Com a ajuda de um amigo, ele resolve armar para cima desse novo noivo e consegue fazê-lo ser preso por golpe. O novo noivo de O-Hei-An. Não, não. Não aquela O-Hei-An. Aquela é a outra O-Hei-An. Essa O-Hei-An que eu estou falando agora é a noiva do Do-Kyun. Confunde, né? Eu sei. É o mesmo nome. Dá para confundir. Tanto que Do-Kyun confunde e acaba prejudicando, não o novo noivo de sua ex, mas o noivo da O-Hei-An. É, da outra O-Hei-An. A Hei-An do começo da história. E foi por isso que o noivo dela a abandonou. Ela não sabe disso, mas ele preferiu feri-la, decepcioná-la e deixá-la um dia antes do casamento do que ela descobrir o que estava acontecendo com ele, vê-lo ser preso e depois afundar nos problemas dele. Além de Mizou, o mundo dos doramas é cheio de histórias românticas e emocionantes. E foi em cima dessas histórias que eu criei a minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas. É isso mesmo. Caso você ainda não saiba, eu desenvolvi uma coleção super fofa de pulseiras inspiradas nos doramas mais lindos e românticos que eu já resenhei aqui no canal. No momento, já temos 18 pulseiras na coleção. 18 doramas resenhados. Tem pulseira de Goblin de A Lenda do Mar Azul, que é essa, a mais clara aqui que eu estou usando. Essa de baixo é de The King. Tem de Mulher Forte do Bung Su, tem de A Fada do Levantamento de Peso Kimbukju e vários outros doramas. Para conhecer essa linda coleção e comprar as suas pulseiras, acesse coreanismo.com.br. Dá pra pagar no boleto e no cartão de crédito. No cartão dá pra parcelar. E a entrega é feita para todo o Brasil via correios. Qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer a sua compra, pode me mandar uma mensagem lá pelo site e eu te respondo. Espero você em coreanismo.com.br. Bom, primeiras impressões, né? Às vezes são boas e às vezes só por Deus. Se eu tivesse que te enumerar todas as coisas que eu gostei nesses quatro primeiros episódios de Mizou, nem ia precisar de muito número, tá? Porque foram só duas coisas interessantes em 4 horas e 40 minutos de dorama. Até o terceiro episódio, a Ohreyan, não a Ohreyan do Do-kyun, a outra Ohreyan, a principal. É uma personagem bastante legal de se acompanhar. Ela é gente boa, trabalhadora, divertida. Ela é gente como a gente. Sofreu bullying na escola, é perseguida pela chefe, foi abandonada um dia antes de casar. Mas não é daquelas mocinhas que só sofrem e que parece que o mundo tem um grande complô contra ela. E eu acho que é isso que faz a gente se aproximar dela e a gente torcer por ela. Porque ela é uma moça legal, ela podia ser a nossa amiga e é por isso que a gente quer vê-la feliz. Segundo, tem uma coisa meio mística, meio sobrenatural nesse dorama, que a gente não entende muito bem agora no começo da história e que gera uma curiosidade. O Do-kyun vira e mexe, tem visões, Ohreyan. Visões desconexas, que ele não sabe o que significam, que começaram do nada e que ele não faz ideia de quando irão se concretizar. Ele começou a ter essas visões antes mesmo de conhecê-la. E não é apenas ele que não sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas, para quem ele conta, também parecem não fazer ideia de como que essas visões estão acontecendo e do que elas significam. Então isso intriga bastante, faz bastante a gente querer saber o que vem por aí nessa história. Agora, de resto, menina, que dorama mal escrito. Pelo amor dos meus filhinhos. E quem que é a roteirista? O nome dela é Pat Heian. Sim, ela tem o mesmo nome da Ohreyan. Ou seja, já fiquei aí também curiosa para saber se essa mulher se inspirou em sua própria vida para escrever esse dorama. Mas isso não importa. O que importa é que essa Pat Heian é a mesma roteirista de My Mister que vocês vivem implorando para eu ver. Gente, esse My Mister é furado também? Ou será que essa mulher melhorou muito a escrita dela em dois anos? Porque nossa senhora, vai vendo. Primeiro, os personagens são todas chatas. Todo mundo, todo mundo desse dorama é extremamente chato tirando a outra Ohreyan. Lembrando que a outra Ohreyan é a Ohreyan principal. E a Ohreyan é a outra Ohreyan. Entendeu, né? Tirando ela, a principal, nossa amiga que eu acabei de elogiar todo mundo é um bando de gente chata. O Do-Kyun é o rei dos chatos. Claro, né? Ele é arrogante com todo mundo do trabalho. Sabe aquelas pessoas do trabalho que ninguém suporta e que você pensa assim, ai, que qualidade que essa pessoa tem? A qualidade dela é que ela tem um cargo alto. Só, mas nada. Ela é competente ou talvez inteligente ou talvez tenha um quem indica. Mas só, mas nada. Não tem qualidade nenhuma. Além disso, mau caráter, né? Porque ele é abandonado e aí ele faz o quê? Ele arma pra cima de uma pessoa pra fazer aquela pessoa ser presa por causa de um golpe que não existiu, porque é uma armação. Já vamos falar mais desse golpe aí mais pra frente. que tem outro problema aí com esse golpe. Mas volta pro mau caratismo do Do-Kyun. Ou seja, mau caráter. Ah, Manu, mas ele estava machucado, coitado. Ele tinha sido abandonado. Sim, a outra, o Reian, também. Acabou de ser abandonada. Não vi ela fazendo mau caratismo com ninguém. O irmão dele é outro insuportável. Ai, eu quero ser diretor, mas ninguém me apanha. Acomodado, quase 30 anos na cara e fica debaixo do rabo da saia do irmão. Quer ser diretor? Vai ser diretor. Vai fazer seus filmes, filho. Sai, sabe? Vaza. Vai trabalhar. Não fica na rabo da saia dos outros. Porque você não tá falando de uma pessoa que não tem condição, que não tem oportunidades, tá? A gente tá falando aí de uma família bem de vida. A mãe deles é produtora. O irmão é super bem de vida. Ele não vai passar necessidade, entendeu? Você sair do rabo da saia do irmão e ir viver a vida dele. Ai, muito acomodado. A namorada dele é outra que também não tá do roteiro pra nada. Não serve pra nada aquela personagem. A não ser de ficar de agarramento. Ter nem o que falar dela. O amigo do Do-kyun é uma mula, né? Como que você confunde duas pessoas que não tem nada a ver só por conta no nome delas. E aí você nem vai se certificar. Você vai fazer uma maldade desse tamanho que é armar pra alguém ser preso e você nem vai se certificar. Ah, mas isso aí também vai entrar mar pra frente? E aí a gente vai falar mais desse golpe aí que eles deram. A chefe dela, que é a irmã dele. Outra insuportável também. Fica perseguindo ao Royan por causa de nada. Sem motivo nenhum. E é outra que nós vamos falar de novo mais pra frente. A mãe dela. A mãe dela é a mãe do ano. Nossa, minha filha rompeu com o noivo. Um dia antes do casamento. Tá saindo direto com as amigas. Enche a cara o tempo todo. Claro, vou fazer o quê? O que eu posso fazer pra ajudar essa garota? Vou botar ela no olho da rua. Tá certinha, né? O tipo de mãe que todo mundo quer. Ela não tenta nem conversar com a garota, sabe? Não tenta nem descobrir o que aconteceu. Mesmo que ela não saiba que foi a garota que tomou a bota. Mesmo que ela ache que a filha dela é que rompeu. Ela não tenta nem conversar numa boa com a garota e tentar entender por que a garota rompeu. Não, ela só manda a menina embora porque, ai, o que os vizinhos vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Eles estão falando mal de mim e de minha filha. Não aguento mais. Ótimo. Além da chatice desse povo, tudo, tem o segundo problema que é o quê? O roteiro. O roteiro que é mais furado que um escorredor de macarrão. Tudo que eu falei desse povo chato que eu falei assim Ah, eu vou falar mais pra frente. Vou falar mais pra frente. É problema de roteiro. Pra começar, como que você arma pra alguém ser preso por um golpe e a pessoa simplesmente vai presa? Assim, sem investigação nenhuma, sem nada. Ela só vai presa. Aonde que isso acontece? Além disso, como é que você arma pra alguém não tô nem falando do mal-caratismo, já tô indo além. Como é que você arma pra alguém que é noivo de uma moça chamada O-Rei-An só porque a sua noiva era O-Rei-An? Sendo que no Dorama mesmo eles falam que O-Rei-An é um nome super comum. Não é um nome assim, exótico. Não é o Whindersson, entendeu? O-Rei-An é tipo Rita de Cássia. Quem é que vai se vingar de Rita de Cássia? E não vai averiguar se é aquela Rita de Cássia sendo que todo mundo chama Rita de Cássia nesse Brasil. É a mesma coisa. Todo mundo chama O-Rei-An na Coreia. Aí o cara pega uma qualquer e já vai se vingar. Sem fazer ali um básico de certificar a cara da pessoa. É só olhar pra cara. Não, ele não faz isso. Ele vai pelo nome mesmo. Ah, Manu, mas tinham duas O-Rei-An no colégio dela e ele foi pelo colégio. Ele pensou assim é a O-Rei-An do colégio X. Como ele ia saber que tinham duas? Pois é. Mas ele sabia. Esse é o maior problema do negócio. Tem uma cena que a gente vê que ele sabia que existiam duas O-Rei-An no mesmo colégio. Como é que o cara não foi se certificar que era a O-Rei-An certa? Não faz o menor sentido. Depois começa todo um drama ainda estamos falando de furo de roteiro todo um drama de que ele quer que ela saia da casa dele sendo que ela não está na casa dele. Porque o que acontece? Depois que a mãe dela expulsa ela de casa ela tem que procurar um lugar pra ficar e aí ela aluga um quartinho. Calha que esse quartinho é vizinho da casa dele. Eu não estou nem reclamando do clichê de os dois descobrirem que agora são vizinhos um do outro. Não é aí que está o problema. O problema está reem. Ele mora ali naquela casa de aluguel porque aquela casa é aonde ele cresceu. Na época que ele morava ali quando criança era tudo uma casa só. Sabe tipo casa geminada que era tudo uma casa só e aí dividiram? Então agora a casa não é da família dele ele paga aluguel e o novo dono separou a casa em dois e ela mora na casa do lado no quarto do lado e o cara fica fazendo o maior escândalo de que quer que ela saia da casa dele como se a casa fosse dele. E pior esse escândalo cola porque ela fica caindo nessa de que ai tá bom eu vou me mudar ai tá bom você vai se mudar ah não meu doeu ah não muda você tem sentido nenhum isso aí é o que? Um artifício bem bem chué que a roteirista inventou pra colocar o que? Aquele clichê do casal que não se dá bem no começo que se desentende no começo e que depois vai se acertar podia ter escrito isso de várias outras formas gente com alguma coisa que fizesse sentido esse rolê ai da casa não faz sentido nenhum e só deixa o personagem dele que já é insuportável mas insuportável ainda outro furo do roteiro a história lá da chefe dela que eu falei pra chefe dela além de ser insuportável eu tenho um furo de roteiro ela diz nesses quatro primeiros episódios que ela trata a O-Rei-An mal por conta do nome da O-Rei-An ou seja o que você entende? que é mais forte do que ela que ela odeia a mulher que fez mal pro irmão dela então ela viu uma outra mulher que tem o mesmo nome ela não quer saber que é a outra pessoa é mais forte do que ela ela odeia todas as O-Rei-An ok aí a O-Rei-An não a outra O-Rei-An que é a principal a O-Rei-An a O-Rei-An aparece e ela vira o que meu amor? ela vira da equipe da irmã ou seja eu vou prejudicar você porque você tem o nome da fulana que traiu o meu irmão certo? você não é a fulana mas se você tem o nome dela eu vou fazer você sofrer você comeu o pão que o diabo abaixou agora abaixou é ótimo amassou o pão que o diabo amassou agora quando aparecer a fulana que realmente fez mal pro meu irmão aí eu vou contratar ela e vou dar um cago bom pra ela na minha equipe nada a ver com nada e três que eu não vou ficar aqui também falando todos os furos desse roteiro porque como eu disse pra vocês só via até o episódio 4 isso tudo aí é só até o episódio 4 terceira coisa que eu acho muito problemática nesse dorama eu acho de verdade doentio doentio gente o fato de que o casal principal vai ser a outra o Hei-An e o Do-Kyun porque esse é o casal do dorama gente é só olhar o pôster esse é o casal do dorama quer dizer o cara destrói o seu ex-noivo arma pra cima dele faz o seu ex-noivo ser preso o seu ex-noivo que ainda era noivo te dá um pé na bunda por conta disso ok foi por conta do Do-Kyun que o cara largou ao Hei-An o Do-Kyun não fala pra ela o que tá acontecendo ele já descobriu que ele fez bosta com ela com a pessoa errada ele não fala pra ela o que tá acontecendo ou seja faz ela de otária nem pede desculpa nem nada e lá na frente os dois vão ficar juntos ela vai se apaixonar por esse cara alô é do açougue quanto que tá o quilo do amor próprio que minha amiga o Hei-An tá precisando comprar gente não faz sentido nenhum pelo amor de Deus eu tô muito não querendo ver esse casal junto porque eu tô achando doentio demais muito mais fácil você perdoar um cara que foi preso e não queria te contar que ia ser preso do que você perdoar um maluco que estragou sua vida a vida do cara a vida de um monte de gente porque ah é porque ele foi abandonado no altar também mas isso aqui é um não assista esse dorama não menina não é porque isso daqui é o que na verdade é só uma resenha de primeiras impressões de um dorama que me teve péssimas primeiras impressões mas me parece um dorama mela cueca desses que um monte de gente vai gostar a produção é boa os atores são muito bons tanto que eu estou com ranço de todos eles afinal todos são insuportáveis menos a outra o rean e eu já quero ser amiga dela então todos os atores atuaram muito bem e apesar de eu achar o cara um babaca um mau caráter ele não chega a ser um macho tóxico um macho escroto porque ele não é violento ele não é chantageista ele não é possessivo ele não é manipulador ele não é isso ele é só um grande babaca insuportável eu só não gosto dele nem de quase ninguém daquele dorama além disso tem aqueles pontos positivos que eu disse que eu gostei eu realmente gostei muito eu quero ver a Orian feliz não sei se feliz ao lado desse cara mas quero ver ela feliz e quero saber que diabos de visões são essas menina porque que ele tá do nada aqui ó visões da Raven e como é que isso funciona o que que acontece como é que ele vai descobrir porque que começou quero saber disso daí então isso aqui é só um primeiras impressões de um dorama que caiu lá pro fim da minha fila porque Deus o livre de eu perder tempo agora com um dorama que não tá dando futuro pra ninguém mas ainda tá na fila então agradeça pra Heian que eu ainda tô te dando essa chance aí e eu vou ver My Mister tá não vou pegar esse ranço de você agora não eu vou ver o My Mister primeiro que todo mundo fala bem e se não der certo aí eu pego um ranço da senhora agora me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também de Another Miss ou Another vai que você já assistiu vai que você concorda comigo ou se você discorda também menina se você quer convencer alguém de ir assistir bota aí nos comentários bota a Manu é doida não sabe de nada os quatro primeiros episódios são perfeitos essa menina desse canal aqui não sei porque ela tá reclamando tanto só reclama essa garota e o Doran é bom por causa de A B e C também só não vai me criticar à toa e deixar de botar os seus motivos de gostar do Dorama né minha filha porque aqui o principal o importante é os seus motivos de gostar do Dorama então bota aí embaixo não vai dar spoiler tá porque aí que a pessoa não vai ver mesmo ou se for dar spoiler você coloca um aviso de spoiler escreve spoiler com letras maiúsculas tá vários lá embaixo você bota a sua mensagem aí sim aí o povo vai poder ler uma mensagem de qualidade e vai poder ver esse Dorama e ver se eu tenho razão se você tem razão ou se eles têm uma terceira opinião nunca se sabe se você gostou do vídeo ou se você também não gostou do vídeo não importa deixa aí o seu dislike então mas se você gostou do vídeo deixa a sua curtida se inscreva no canal não perca mais nenhum vídeo aqui do canal vão aparecer todos os vídeos lá na sua aba de inscrições e você vai me ajudar a fazer o canal continuar crescendo claro compartilha esse vídeo com seu amigo Dorameiro que ainda não conhece o coreanismo traz ele pra cá e se você quiser receber as notificações aqui do canal lá no WhatsApp não se esqueça basta mandar um oi para 1-450-235-3570 me siga lá no Instagram pra gente ficar em contato durante a semana agora vai aparecer aqui do lado uma playlist com todos os Doramas que estão disponíveis no Viki e a maioria gente tá de graça assim como a Nodoro Hayan que está de graça pelo menos agora outubro de 2020 está de graça clica lá vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu também tem resenha aqui no card e eu te vejo nos próximos vídeos Nodoro Hayan e eu te vejo